Deus abençoe essa menina. Posso aqui? Não. Aí você senta aqui. Ó. Não tem ninguém me filmando, não? Ah, ela tá filmando. Sentou aqui. Colocou a mão aqui, ó. A mão aqui. Tipo assim, tá nem em foto. Olhando pro moço pra cá, pra lá. Leva jeito. Só o contrário. Ótimo. Põe a mão no joelho agora, aí. Pode ir olhar pra mim, caralho. Show. Show. Tenta cruzar aqui. Assim, apoia. Aí. Apoia a mão no braço. Abaixa a mão. Aí.